Olá pessoal, bem-vindos ao 36º episódio do Let's Play de Pronto Trigger e vamos continuar aqui. Aviso oficial, vou começar a gravar e mandar em pacotes os vídeos. Como assim? É o seguinte, fazer um por dia, às vezes não é tão bom quanto pode parecer. Então eu vou fazer o que eu estava fazendo há um tempo, que é... Grava vários e manda todos de uma vez. É um método aparentemente um pouco mais vagal, mas funciona um pouco melhor. Eu já faço tudo de uma vez, aquela coisa. No episódio de Let's Play, para quem quiser fazer, quiser ter uma média, o que acontece? Você gasta uns 10 minutos na gravação, mais uns 10 minutos na edição, mais uns 20 minutos na renderização. Aí dependendo do tamanho da sua renderização, você pode variar o tempo de upload de uns 30 minutos a 1 hora e meia. Eu consigo fazer em uns 40 minutos, então é aquela coisa. 10, 20, 40, dá 80 minutos, que é 1 hora e 20. Se eu gravo 3 episódios, eu faço tudo em massa. Então, 30 minutos para a gravação, mais uns 20 minutos para a edição, porque já vai estar tudo fazendo ali, beleza. E aí o upload, que é 40 minutos cada. Então, vamos usar 50, mais 20, 50, mais 40 de cada, o que dá 120, 170, até quase 3 horas. É aquela coisa, você gasta 3 horas de uma vez, mas você poupa em prata, quer dizer, qual que é a outra coisa? 1 hora e 20 por dia. Quer dizer, dá quase no mesmo. Você acaba gastando 20 minutos menos. Isso é verdade. Eu gosto desses 20 minutos a mais. Oh yeah. Tá, mas estamos aqui no elevador e... O elevador é muito simples. Tudo que acontece é... Batalha até o fim. Só. É sério, batalha até o fim. Uma coisa que eu não falei sobre esses inimigos com asinhas, o espião. Mas é que se você usar uma técnica que não seja da cor correspondente, ele te dá um contra-ataque. E ele absorve o dano. Eu usei força delta para acabar com todo mundo, depois matar ele. Mas o espião só afra contra a luz. O espião azul só afra contra o cheiro. O espião vermelho só afra contra fogo. Aí ele dá um contra-ataque e dói. Doer não é legal. Então... É aquela coisa, né? É meio vagal. Sei lá. Ah... Brombo. Brombo. Nossa. Mas é isso... Essa é a última batalha do elevador. Rápido essa parte do elevador. É só matar a todos. Você tem técnicas fortes para fazer isso então. E por que não usá-las? Você pode ir mais pra frente para ter um... low save point para preparar para o chefe. Você pode usar mais um abrigo. Então, gaste-me a vontade. Pelo menos essa é a minha política. Não ficar esperando muito e dar a chance do inimigo atacar. E é isso aí. Ative duas alavancas e aí você pode ir para essa plataforma aqui no meio e ativar a ponte. Nessa ponte depois vai ter mais um chefe e aí continuamos nossa história. Porque a história é sempre mais divertida. Quer dizer, não que o sistema de batalha do jogo não seja, mas a história é que acaba envolvendo mais. O sistema de batalha está aí para falar que tem. Uma visão deturpada de RPG é uma visão plausível. Aí aqui você tem um elixir e um save point. Abrigo firmeza. E lá você é sempre. E vamos lá. Para, chefe. Vocês foram longe demais. Devo ter o subestimado. Mas agora acabou. Eles vão tomar conta de vocês. Gêmeos golem. E Dalton lança contra nós dois golems. Sensacional. Um conselho. Jogue uma técnica neles. Antes que ele faça isso. Porque isso é o que mais dói. Enquanto a técnica dá para você aguentar de boas. Aquela coisa. Não use muito ataque físico. Porque senão ele vai usar esse orb. O orb que faz o HP caí pela metade. E esse queima o inimigo. Enquanto que técnica não. Ele usa uma coisa mais básica. Margem de rapidez. Vamos lá. O ideal seria uma super aura aqui. Super geral. Depois rapidez. Pelo menos no crono. Para começar a usar espada de gelo. O que eu sugiro a fazer aqui. É pegar um por vez. Porque se você ataca uns dois de uma vez. Você não consegue concentrar muito esforço. E o dano acaba se dividindo muito. Enquanto pegando um por vez. Você mata ele logo. E você não acaba recebendo tanto dano. E isso acarreta em não precisar curar tanto. Gasta menos MP. Depende. Das técnicas que você usar mais. Eu creio que gaste menos MP. Sei lá. É isso. Essa é. Uma estratégia para vencer. Os golem gêmeos. Toda técnica é vaga. É aquela coisa. O importante de um chefe é matá-lo. A forma como você mata. Não importa. Isso que é o mais legal. Mais uma super aura. Vai dar uma aguentada aqui. E ele logo está morto. Acho que ele... Burp copiou no Daut. Correu agora. Super na aula. Super bomba. Uma espada de fogo. Uma espada de fogo. Ah é. Uma espada de gelo. E... Explosão é bom. Certifico. E a técnica de água. E acho que agora ele morreu. E acho que agora ele morreu. E acho que agora ele morreu. Cê ganhou 2 mil de experiência. Você tem anti-técnico. Com 4 mil gold. Desculpa não ter mostrado a bomba de luz. Mas é que... Dá pra ter morrido. Mesmo tendo bomba de luz. Eles venceram os Gêmeos Golem. Então é hora do chefe Golem. Opa. Que energia estranha é essa? Será que é Lavos? Estou tendo mau pressentimento. Tudo que fiz será em vão se eu morrer antes de me tornar imortal. Vocês estão com sorte. Tchauzinho. Perdão. Tchauzinho. É... Chefes. Vai entendê-los. Mas eles são legais. Fazem parte da história. Lavos acendem de novo. E... Bom. É isso aí pessoal. Ficamos aqui nesse episódio. Os próximos dois que eu vou mandar. Eu já continuo a história. Então é isso aí. Até a próxima. Falou.